Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Em mais uma fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, 27 de julho, Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. Segundo a Polícia Federal, Bendini e pessoas a ele relacionadas teriam solicitado vantagem devido em razão dos cargos exercidos, para que o grupo Odebrecht não viesse a ser prejudicado em futuras contratações da Petrobras. Em troca, o grupo teria efetuado pagamento em dinheiro de cerca de 3 milhões de reais. Veja mais em Brasil247.com. O levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social aponta que após a realização de mais de 200 mil perícias, o governo decidiu cancelar 180 mil benefícios do auxílio-doença. Com isso, o governo espera economizar mais de 2 bilhões e meio de reais por ano. O pendifino do Ministério focou aqueles beneficiários que há mais de 2 anos não passavam pela revisão obrigatória do INSS. Antes de ser completo, você confere em g1.globo.com. Começa a ser depositado nesta quinta-feira, 27 de julho, o abono salarial PIS-PASEP 2017-2018. No caso do PIS, o pagamento será para trabalhadores da iniciativa privada nascidos em julho, e no caso do PASEP, para servidores públicos com final da inscrição zero. Os valores do benefício variam entre R$ 79 a R$ 937. Antes de ser completa, você confere em brasil.gov.br. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoadv.com.